Ótica Especialista, mais uma vez participando do programa, passando dicas especiais de todas as grandes marcas para você presentear nessa data especial. Até porque todo mundo tem algo para presentear. E se você não tem ninguém para presentear, compra para você. Porque a estação pede, o verão ainda está inteiro. E a Ótica Especialista está com uma coleção de gustuosos. Tudo bem? Tudo bom, Val. Aliás, gustuoso é o seu óculos aqui. O que é isso? É um Gucci. Gucci lançamento. Maravilhoso a mistura dessa tata com metal. Eu acho isso luxuoso. Eu gosto da mistura. E essa é uma forte tendência. Lembra aquela história do Cubimaster que está muito forte, da Ray-Ban, que as blogueiras estão usando. Mas é claro, numa linha bem Gucci. Sofisticada, um preto chique. Adoro isso. E você está com uma coleção maravilhosa. Você separou umas peças bem interessantes para presentear mesmo. É, dicas de Natal. Presentes que não dá para errar. Viador que não dá para errar. Enfim, com esse verão maravilhoso, acho que pede um óculos de sol novo. As pessoas estão procurando muito porque é bom se sentir renovado. Não, mas essa nova sempre ajuda. A pessoa fica de alto astral, muda o ânimo dela, o humor da pessoa. É, então assim, para as mulheres um aviador é legal, dourado. Ou peças douradas que são sempre clássicas, nunca saem de moda. É, é uma cat-fake. Tem mulheres também que gostam de um óculos mais máscara. Então a gente tem uma peça com uma pedraria do lado, que é uma peça um pouco mais luxuosa. Tem o da Burberry também, que é maravilhoso. É, que é um pretinho básico, né? Tem o detalhe de ter a estampa da Burberry do lado, mas ele é um preto básico que também agrada, assim. Tem o marrom que tem uma haste mais azul, que tem um charme mais delicado, que é uma peça da Tiffany. Enfim, óculos que não vai errar. Assim, ó, esse óculos aqui é bem difícil as pessoas devolverem, trocaram. É uma coisa meio que clássica nessa linha. É, que usa para sempre, assim, né? Então outro óculos da Burberry, que é marrom com detalhe dourado. Enfim, óculos só clássicos que sempre tem que ter. Que nem o aviador, a gente costuma brincar com o aviador, é como uma calça jeans, assim. É importante ter na tua coleção, sabe? Faz parte. Faz parte. E para os homens também, tem uns espelhados, umas peças? Então, para os homens também. Eles são um pouco mais criteriosos, porque eles gostam de qualidade, de conforto, né? A gente trouxe algumas peças polarizadas, que dão aquele conforto, principalmente no verão, aquele ofuscamento do sol. Aham, daí tem espelhado que dá mais conforto ainda, que é um modelo meio aviador da Raibã, que é o mais tradicional. Tem um óculos mais jovem, que é de acetato também, que é a lente polarizada da carreira. Daí os óculos mais tradicionais, que são aqueles quadradinhos, estilo Eifféria, que sempre usa, que o homem sempre gosta. E o mais moderninho da Prada, que tem essa característica de ser mais moderna, que é um homem que gosta de ser mais ousado, né? Mais fecha. Exatamente. Enfim, tem para todos os estilos. O nosso editorial vai ilustrar um pouquinho dessas novidades que estão chegando na loja. Mas lembrando que isso aqui é 0,01% do que você encontra, porque a ótica é gigante. A Clenilha e a Cris têm problema, elas vão na feira, compram sem medo de errar. E isso que é bom, porque na hora que a pessoa vai escolher, no mesmo estilo, elas têm uma gama incrível. Você vai encontrar a peça certa. Lembrando que você comprar um óculos de qualidade em uma ótica com respaldo, com a tradição que tem a ótica especialista, faz toda a diferença, porque além da beleza estética das grandes marcas, ou mesmo que não seja uma grande marca, mas é um óculos de qualidade, tem que pensar na saúde dos seus olhos. A beleza vem em primeiro lugar. Com o tempo, a saúde faz a diferença. Ah, com certeza, com certeza. E lá tem realmente, como o Val falou, um monte de óculos, uma variedade imensa. É ótimo, assim, a pessoa vê. Nossa, mas tem tanto? Mas é mesmo, é para a pessoa se perder e conseguir achar o que ela quer. Muito bem, então confira as principais novidades da ótica especialista para você presentear nessa data especial. Obrigado e sucesso na loja. Obrigada. Barbra Streisand 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 H.R.E.G.S. Fala, Edmaine. Márbara, strength. So rough. Leila, 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 leila. So rough. Mother, 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 mother. So rough. Leila, 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 leila. So rough. Mother, 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 mother. Você ainda pode pagar tudo em 10 vezes nos cartões. Ótica Especialista. Abra seus olhos para o que o mundo tem de melhor.